Salve, salve família! Sou o Nicolas aqui da CB e hoje eu vim trazer pra vocês uma novidade cabulosa que chegou na loja Nova marca aí disponível pra vocês, uma marca de streetwear criada em 2017 Mano, de Santa Catarina ela, uma marca catarinense, muito style aí Pra você meter no seu kit, pra você ir pra sessão no naipe né Ela não é aquele plano B não que você fica pensando aí na hora de fazer seus corre Ela é o plano C mano Um modelo mais naipe que o outro Vou tá mostrando aqui pra vocês uma marca aí de streetwear voltada pro skateboard E já tem parte no Youtube, se você pesquisar aí ó, você vai encontrar Então dá um check, eu vou mostrar um modelo por um Você encontra todas no site aí na descrição E entra no grupo VIP pra você ganhar descontos exclusivos, hein? Acompanha! Começando aqui família, as camisetas elas são feitas aí de fio penteado, 30 pra 1 É um tecido bem leve, perfeito pra andar de skate Você que sua bastante aí mano, vai ser uma camiseta que vai ficar bem leve mesmo, tá ligado? Bem maleável, a sua ribana tem 2,5 cm aí, uma ribana também bem naipe Fica bem skill aí ó Mano, veste perfeita a camiseta pra fazer a sessão Começando aí esse modelo né, que eu já tô vestindo Escrita plano C Corporation na frente Aqui atrás que vem mano, o brinquedo pra vocês Se liga só mano Ó, olha que naipe o desenho dessas costas rapaziada Muito louco E é um modelo mais naipe que o outro Acompanha aí que agora eu vou mostrar rapidão E no final eu volto Essa daqui família, se liga só mano No naipe Só o bordadinho do plano C aqui No peito né mano, na parte de cima assim Bem centralizado Que deixa bem skill E traz uma pegada bem clássica aí né mano Bem moderna pro seu kit Esse outro modelo aqui eu curti bastante também família Essa marrom, tá ligado Eu tô usando o tamanho M Você encontra do P até o 2GG aí no site E olha que naipe como veste bem Essa daqui ela já tem um detalhe centralizado aqui O bordado do plano C Company E o passarinho né, colorido aqui na frente Aqui atrás já vem aquela pegada de relógio Um relógio antigo né mano Na cor marrom Que traz aquela parada mano Da madeira Que deixa bem louco E você vê aí também Que o relógio ali é todo preto e branco E o único detalhe diferencial aí né mano É o passarinho Que ele tá colorido Que mano Deu um destaque muito louco na peita Eu achei essa marrom bem naipe E eu acho que ela vai aí combinar bastante Com qualquer kit que você usar Entendeu família E família Essa verde aqui mano Olha esse verde rapaziada Muito diferenciado né Aquele verde tradicional tá ligado E olha o detalhe aqui ó No peito Tem o detalhe do vidro quebrando E saindo umas flores assim do vidro Tá ligado Ficou muito skill E o detalhe né ó Você vê que o C Ele tá construído aqui no logo Tá ligado família Que faz aí A parada da marca tá ligado Se você prestar bastante atenção Você vê que forma um C certinho Mano Muito naipe essa parada que eles fizeram Aqui atrás segue o mesmo desenho Só que maior né Que deixou bem estileira mesmo Família Nessa cor Deu um destaque cabuloso no desenho E eu achei bem louco aí Também vai combinar com aquele kitzão preto Mano Você botar um kit também mais claro Vai ficar bem louco tá ligado Essa daqui rapaziada Na coffee white É pra você que é malaco Pra você que tá chorando agora Daqui um tempo você vai mano Tá dando risada Ou você que tá dando risada agora Do nada você pode tá chorando Bagulho é louco Cês tão ligado né Ó Olha que loguinho style mano Plano C Chora agora e depois Muito bem representada Tá ligado Aqui na parte da frente Olha a parte de trás Dessa camiseta mano Se não é gangueiragem pura mano Se não é malacagem família Muito style Também vai super bem Essa daqui é uma das minhas favoritas Né mano Primeiro vem aquela verde A marrom E depois vem essa daqui Deixando minha opinião pra vocês aí Aí família Chegou também esse moletonzão Que eu achei Mano Isso daqui foi uma bicuda no balde Rapaziada Olha que moletom louco Todo preto Com as costuras brancas Pra dar aquele contraste né Detalhe aqui Plano C No centro Com os anjinhos Fazendo aquela guerra No mundo Ficou muito louco Tá ligado Bolso canguru Bem confortável Mano Pra você ficar naquela elegância Aqui atrás Tem um desenhão também Bem louco Tá ligado Olha que os anjinhos Mano Muito style mesmo Um moletom bem confortável Eu sou a toca também ó Ela vai ficar aí super bem Na hora que você colocar Tá ligado Moletom bem louco Pra finalizar né Essa coleção aí De plano C Que chegou pra gente Agora acompanha o final Desse vídeo E aí família O que vocês acharam mano Dessa coleção aí Da plano C Pra quem não sabe A plano C mano Ela só trabalha com drop Vai chegar assim ó Na sua casa Nesse saquinho Etiquetinha no naipe E mano Como é drop Cada camiseta daqui É única Tá ligado Pode ser que mano Daqui Um mês Uma semana Dois dias Você não ache mais Nenhuma Pra você adquirir Entendeu Então vai ser única aí Pra você dar seu rolê Mano Uma marca 100% skateboard Aí que tá bem style Tá chegando com tudo Mano Qualidade cabulosa Tecido leve Tá ligado família E pra você conferir Qualquer uma Dessas que eu mostrei Tanto o moletom Mano Essa marrom Que eu curti demais Essa daqui Do chora agora Rir depois Que ficou mano A verdadeira Eles chutaram o balde Link da loja Vai tá na descrição Só você correr lá E fazer sua compra Aqui do lado Eu vou deixar um cupom De desconto Já pega Já tá lá Na compra Da sua Plano C E você Que quer descontos Exclusivaços Mano Ó o segredo Link na descrição Grupo VIP Da CB Skate Shop Onde a gente solta Cupons exclusivos Pra quem tá lá Tá ligado A gente tem loja física Na rua Augusta 1936 aqui em São Paulo E lá em Fortaleza No shopping Aldeota Não perde tempo Mano Vai comprar seu produto Cola no site Cola nas lojas físicas Mano Manda esse vídeo Pra geral Pra mãe Pra avó Papagaio Pra mano Os vizinhos da rua Curte Comenta aí O que vocês querem Pros próximos vídeos Comenta o que você achou Desse vídeo Que a gente pode melhorar Tá ligado E tamo junto família CB Skate Shop Agradece E vamos andar de skate geral